Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Irmãos, hoje a gente vai começar a nossa semana PVP aqui no canal, muita gente já sabe, eu já avisei no Instagram, avisei pra alguns inscritos que já falam comigo diretamente no Instagram. E se você não me segue lá no Instagram, por favor, arroba pedro__hooli, o link tá na descrição, tá no banner, tá no vídeo, tá em todos os lugares, porque lá é mais fácil da gente conversar. Se você tiver alguma dúvida, ou quiser falar bobeira, ou quiser me mandar um áudio, alguma coisa, Hooligan, eu gosto muito do seu trabalho, me manda lá no Instagram, que é muito melhor pra conversar, porque eu tô com o celular na mão, então eu posso responder vocês muito mais rápido, beleza? Fica o convite. E queria falar pra vocês que nesse vídeo aqui eu tô jogando com o Jordan, o Jordan, ele ama PVP, o cara simplesmente destrói, ele tá jogando de Hooligan, assassinato, velho, o cara, mano, violento, violentíssimo. Então, eu fui de Monkey Healer, e ele foi com o Hug dele pra gente poder subir uns ranks, e a gente conseguiu nesse vídeo aqui, chegar a 1400 de rate, né? Então, vou deixar vocês acompanhando o vídeo, não se esquece de comentar aí se vocês acharam da hora, se vocês querem mais vídeos de Monk, se vocês querem que eu teste outros personagens, os comentários estão livres pra vocês comentarem e deixar a opinião de vocês, beleza? Então, fica com o vídeo aí, moçada, valeu! Mano, vamos lá, hein? Uhul! Viciando em PVP! Sabe uma coisa que eu não sei se tu tá fazendo? Tu, quando tu for o 2 mili, assim, que estiver em cima de tu, tu usa o Anel da Paz pra tu ficar no centro, tá ligado? Tô usando, tô usando, pode ficar de boa. É bom demais, velho, os caras não conseguem fazer nada, e o Anel da Paz enche o saco, cara! Anel da Paz só pra mim, né? Porque pra eles, os caras ficam puto. Anel da Paz não vai falar, mas não acho. Demorou, eu vou deixar o meu trem aqui... Deixa eu ver se tá aí pra cima. Pronto. É, só veio. Dei sepa aqui e vou nele. Estunou aqui e não vai conseguir chegar em mim. Eu consegui estunar o cara lá, mano. Pode ir lá. Ai, não tomou, não. Ele bolhou. Nice. Eu vou dar... Tem sensei ou não? Não, eu usei. Tá, eu vou dar. Ah, eu consigo dar o Paralise nele aqui. Tá, eu vou dar. Ai, não vai? Foi. Pra ele sair, vou dar o meu. Ai, tomei o bagulho. Descei. Consegui voltar aqui pro trem. O cara gastaram tudo em mim ali pra poder... Eu vou CC aqui. Tá de boa. Tá safe. Estão em mim ali. Tô bem. Ainda não está pronto. Tô sem Paralise, eu tô sem nada. Tô meio stun do... Só fica correndo. Tá de boa. Só pra aguentar esse dano aqui. Consegui stunar o Monk. Só o da lá. Que coisado. Entendeu os dois. Caralho de bagulho chato, hein. Mas a mana dele tá indo mais rápido. Vou virar um pouquinho no Monk. Gente, vou deixar o bagulho aqui. Tá dando noz nessa moçadinha. Tem alguma coisa? Eu tenho Paralyze nele. Preciso chegar mais perto. Uh, dale! Ainda é a 20. Barra curva. Foi boa essa, hein, mano. Todo coordenado zen. Caralho. Tem uma hora ali que eu achei que ia ver Jesus mais cedo, mano. Mas aí o... O cara podia quitar perto de ponto se ele desistir. Não, mesma coisa. Quanto que eu curei? Cadê a cura realizada? 1.6M e o cara curou 2.2M. Olha só! Por que que ele curou tanto mais e acabou perdendo? Que loucura, né? Ah, ele usou bolha mais de uma vez. Ele usou duas vezes, eu acho. E por que também... E por que também... Se eu to dando mais dano... Tem que curar mais. Faz sentido. E se eles não me focando, fica safe. Eu não preciso curar. Nossa, velho. Mas essa skill pra você voltar no ponto... Tipo, pra você dar um dash lá na PQP. Quando vê, você... Volta aqui. É muito boa, mano. Tá até uma bugada no cérebro, cara. O cara fica tipo, WTF? O cara fica tipo, WTF? Vai ter pra nós. Meu cap falta bem pouquinho. O meu também tá. Já tá bom, já. Tô... 3.65 de 500. 415. Ganhar mais umas aqui, gente. Caralho, deu uma lagada aí. Ah, voltou. Nossa, o... Falar pra você, o Gladius é bom, velho. O Gladius X não é tão bom, não. O Gladius normal é fera. Eu não usei Nice X. Nossa, o X fica esquisito na tela. Gostei. Bom, aqui praticamente você vai... Boer o... O Druid é Healer, né? É, não. É... Equilíbrio. É. Então, cara, pior que o burst dele é forte, mano. Tem que dar um loss. Acho que eu vou no Druid mesmo. Demorou. Só fica correndo o Guerreiro, é mais fácil. Demorou. Tô tremendo, velho. Eu acho que é frio. Se não for medo, é frio. Tentar dar o CEP no Guerreiro. Uhum. A ideia é começar a revisir. O Guerreirinho. Tem que começar no Guerreiro, né? Só um Paralyze nele aqui. Ah, não. Ó. Corri. Boa. Vou dar o anel da... Tira-chan. Não tô conseguindo me curar não, meu medo. O cara bate, hein? Tomei silence. Pra carai. Mano. Muito dano, velho. Sobreviver um pouquinho. Mata aqui. Mata aí, um. Estonei o Guerreiro. Tô vivo. Amalive. Estão. Só se curar. Vou dar ali. Estão. Estão a skill do coisa. Cura pra carai. Passa aí. Então, adeus. Dei defensiva aqui. Não, tá de boa, mano. Tranquei. Curzão. Nali. Carai, você me levou o druida muito rápido, mano. Boa. Essa foi boa, hein? Carai. Mano, tipo, nem curei tanto e curei 1.3M, velho. Só tá vendo os carinho melhorzinho agora. 1.600 e 1.400. Caralho, a gente tá começando a jogar o vinho, Jordan. Meu Deus, velho. Caralho. Já tô quanto aqui de... 862 já, mano. Caralho. 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 Depois da renovação, curam 135% a mais o alvo e está sob o efeito mágico da... Nossa, que é bom mesmo, véi. Tu usa esse, neutralizar magia? Não, vou pôr agora. Eles usam e o outro é... Zen Focus Tear. Zen Focus Tear? Isso. Fornece imunidade aos efeitos que saem em cima. Ué, não tem isso não. Ele é tipo um bully, uma chaleira. Ah, tá, a chá da concentração Zen. Concede imunidade e efeitos de extensão interrupção por 5, caralho, da hora. Vantajoso a opção. Ou eles usam isso, ou eles usam no lugar desse e brisa refrescante. Bom, o bom de eu estar com esse bully aqui, será que ele usa pra sair também dos negócios? Se eu tiver, tipo, tomar silence eu consigo tomar o bully e... É, eu acho que é isso mesmo, véi. Eu acho que é só bom tu usar isso aqui contra um rogue, alguma coisa assim. Enquanto eu ver que é uma coisa que dá pra sair sempre. É, eu vou usar o brisa refrescante então aqui. Cura pra caralho. Ah, essa areninha é boa. Gosto dela. Me gusta. Ah, essa é da ponte? Mentira, gosto não. Mentira. É, o problema é o burst, né, mano? É incrível o burst dos caras, o monkey naquela hora. Você viu o tanto que ele te bateu? É. Eu vacilei ali, eu tenho que usar minha defensiva. Quando ele usar o toque, tá tudo calmo, senão... Pode crer. Ainda tu bota aquele tigrão pra bater ainda. Vem que eu sou tigrão. Vou te dar muita tapão. Eu nunca tinha usado esse talento não, do tigre, não. Sabia nem que o monge tinha aquilo. Ele é da hora. Mas ele, se você colocar a visão da perfeição, ele proca sozinho o tigre, eu acho. Ah, roubado. Roubadíssimo. Vou botar esse aqui, eu acho. Eu vou no que tiver menos vida. Beleza. Vou colocar o bagulho aqui embaixo. Cep. Ixi, cachorro. Consegui estudar, hein? Não, trinque-tip. Vou botar os caras pra fora. Tô. Preciso usar defensiva. Caralho. O cara bate, fi. Coisado. Vou dar stun no... Não consigo dar Paralyze nesse cara aí. Acho que eu mato ele daqui. Boa. Dei, vence. GG, nois. O cara tem um dano pesado, velho. Tá doido? É quem matar primeiro, né, mano? Se os caras conseguirem... É double DPS, assim. Os caras vão full... Full Burst. Se eles não matarem no começo, eles se perdem. Porque eles não tem como se curar. O que matou você foi o Jordan? Eu não gosto tanto de jogar com dois DPS, não. Ah, é esquisita a comp, né? Eu acho que, tipo, tem muito mais estratégia quando você joga um healer e um DPS. Aí você tem aquela luta de mana e tal. Esse DPS eu acho muito estressante. Se você não matar ali no comecinho, você perdeu já. É. Palinha. Palinha sagrada. Será que é o tal do Dira? Será? Deixa eu até ver a... A live? Aí, é pressão demais aí. Se ele tiver com um bruxo. Se ele tiver com um bruxo, fudeu. É, não. Ele tá com outro pala. Ele é um pala healer, um pala DPS. Entendi. É, CC no pala e focar o loco. É, tem que regaçar ele. Você vai dar um sapzinho? É, sap. Depois eu ter o... É, o paraliso? Paralisar. Depois eu dou outro CC em seguida. Beleza. O Loki, mano. Se ele castar o Calls Boots, dói. Mas dói de um tanto. Dependendo se o pala gastar a bolha muito rápido assim, aí eu viro nele. Por isso que ele luta aqui dentro. É. Ele tá desaparecido, né? Posso entrar? Pode, mano. Dá pra trocar isso, hein. Cep. Paralisar o pala. Deixa o cara tá off, será? Tirou um knockzinho. Ele não tava jogando, não. Não. Meio zoado. Vira, vira. Aí, ó. Agora ele tá aqui. Puxou o infernal. Só corre desse infernal aí, que essa porra é foda. Botou no C. Eu usei meu CD. Vem. Tô incapacitado. Nossa, eu fiz bem no em cima do bagulho de interrupt, velho. Bora eu sair. Bora puxar isso pra fora. Boa, boa, boa. Nossa, usei o bagulho errado. Ei, porra. Não tenho nada, tá? Tô natureza incapacitada. Dá uma bolha aqui só pra você ficar de boa. Nossa, bolhou na hora do... Na hora do caos bolt, velho. Tô stunado. Tomei firme. Consigo stunar os dois. Ah, pegou só um. Bosta. Interrompe aí. Vou dar um CC no pala. Beleza, o próximo é meu. Dei cura não. Ah, ele usou. Usou esse bagulho chato. Estou fora de alcance. Botei no... Botei no... Beleza. Interrompe aí, é o caos bolt. Nice. Tô natureza bloqueada. Caos bolt. Nossa, tomei stun de novo. Se tiver defensivo. Vou dar vent. Nossa, tomei um bagulho... Tem alguma coisa no pala? Não. Ai, quase fui. Calma. Tomei um bagulho... Tem uma paralisia. Pegou. Interrompei aqui. Ainda não está pronto. Nossa, joguei na cura do pala. Puta merda. Uh, caos boltzinhos doi. Esse infernal doi pra carai, velho. Tá doido? Interrompei. Não tem stun, não tem nada. Comecei a CC. De novo. Está safe. Tem alguma coisa no pala? Hum, tem o paralisia. Se acertar, ele morre aqui. Morreu. Não. Ai, não foi, velho. Então, vou dar o... Não, não tem ainda. Pegou? Eu tenho o próximo. Vou estourar. Ai, ele bolhou essa... Bolhou. Tá, mano, a gente não ganha, não. Não posso usar isso. Consegue se esconder e tentar beber? Na verdade, beber não, mas... Então, o pet dele está em mim. A gente consegue... Dar um burst louco nele aqui, velho. Esperar os bagulho voltar. Vou dar bolha. Não, tomei Sainz. Brinquei, mas to bem no pulo. Caralho, to enroscado na parede. Vou travar esse pala aqui, hein. Para desviar. Tomei Fear. E aí, velho. Infernal. Agora o dano do maluco. Consegui se tornar o pala em 3 segundos. 1 segundo. Tomei. Porque ele morre muito se eu conseguir chegar nele. Ai, velho. O cara me estourou. Tomou. 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 Nossa senhora. Eu não consegui subir, não. Interrompi. Ainda não posso usar esse item. Viu, amigo? Estou stunado. Consegui sumir. Não consigo, não. Estunou o pala. Tem cura? Tem. Ah, tomei Fear. Vou tentar... Interrompi. Eu tenho um bolinho. Ai, eu mato. Meu Deus. Eu não acredito que eu não mato. Tem stun no palenco. 1 segundo. Mata aí. Boa porra. botou a mana na hora. Caralho, velho. Que partida, hein? Essa foi pegada. Uhul. Fica gostoso. Os caras jogaram bem demais, velho. Eles estavam igual a nós. Trocando os bagulhos, pá. Longe demais. Ah, que chatice. Puta, os CDs, a gente stun nos caras. A gente stun em 11 segundos. O maluco tá só de raiva, né, velho? Estou fora de alcance. Não tenho nenhum alvo. Era só de raiva. Nossa, o Arlok bateu pra caralho. Nossa, velho. Ele só bateu. Caraca, velho. O pala curou 5.7. Eu curei 5.6. Ele só curou 5.7 porque ele ficou vivo agora. Era pra eu ter curado mais que ele nessa. Nossa, velho. Que fino isso nós jogamos. Meu Deus. Falta uma pra dar o capzinho. Estou com 1.050 já de hate. Vou ganhar o que? Na barrinha. Vou ganhar uma arma 440. Bem zoadinha. Machado. Mas é que ela escolhe na hora, né? É. Lock de novo. Nossa. Agora um lock e um Priest. Nossa, o Priest é chato, hein? Priest continua sendo chato na arena igual é? É, mas eu acho que o pala é pior. A ruim é que o Priest ia ajudar. Abatei pra caralho, né, velho? Mas morre fácil. É. O esquema é dar CC no lock e moer o Priest mesmo. É, pode ser. Mano, que feliz aí. 1.000 já? Será que vamos até 1.400, velho? Se Deus quiser, a gente chega lá. Ah, mano, fácil. Da hora. Concentração, pré-fight. O lock, né? É. Nossa, eu dei prisão por cima do negócio. Gostou na, hein? Punei o lock. Vou dar outra. Tô batendo o split também. Vou dar um, vou jogar ele um pouquinho pro lado. Tem um bolha. Tem defensiva. Ah, você usou? Droga. Ai, interrompi. Morreu. Longe demais. Meu Deus, ele pegou o portal. Vou parar o lock. Paralisei. Morre, hein? Preciso de o lock. Trascar os bolts. Instante. Nossa, mano. É muito chato o hook interrompendo os bagulhos dele. Interrompi. Se ele crescesse no portal, ele ia bater no anel e voltar pra nós ali. Ah, filha da mãe. Deixa eu lembrar de manter a sua vida, mano. Se ele te levar pro saco. Boa. Rapaz, bati 300k. Chama. Mano, o lock tomou tanto CC ali. O priest ficou sozinho, mano. Perdidão, perdidão. A gente tá combando bem o CD, velho. O CC dos caras. Muita sinergia já, bônus. Caralho, é, mano. Tem como, não. Pegou o cap aí? Ah, peguei. Tem que trocar lá já, né? Bora abrir o baú e... Vamos lá. Lá no bongão, não sei o que, né? Aham. Eu peguei um trinket, 460. Caralho. Aí eu não pego isso, não. O meu é 440. Tristeza. 460. Não, ó. Nossa, meus trinkets é caidinho, velho. 445. Tá bom. Tá bom demais. Cara, nós estamos ganhando muito, porque a gente está ganhando várias seguidas, né? Eu estou 1144 já. Entregado. Vou pegar o baúzinho. Pode ir, né? Rapidão. Eu não vi, não. Só se tiver naquela tartaruga lá. Ah, eu consigo escolher a arma que eu vou ganhar? Carjado. Vai, né? Tudo... Péssimo. Pode ir lá, mano. Cuidado com os viventes. Olha no details aí o meu dano e ver a minha corrupção tá cuidando. Quebra eles! É praticamente o meu dano todo. Ferido torrente? Aham. Aí, velho. Você está full ferido com o torrente, então. Mas o que é isso? É aquele bagulho que dá no chão? Que é os espinhos? Não. É um sangramento. Vai ficando um dot nele. Nossa, mano. Caraca. Eu estou com... Quase todos os itens com isso. Nossa, muito forte. Quanto está a sua capa de resistência? Ah... 71. Da hora. Precisava upar a minha, velho. A minha capa está level 3 ainda. Aí o Rogue já bota os venenos, né? Aí comba com isso. Nossa. Acabou. Desmonta os caras. Olha aqui. Quer fazer a mesma coisa? CC no Warlock e moer o Shaman? Pode ser. Porque o Warlock, tipo... Deu os Interrupts nele, né? E o Shaman vai ficar curando um pouquinho também. É. Se eu deixar ele livre. Vou tentar. Vamos tentar essa. Tem que trocar meu transmog, velho. Preciso farmar uns mog, tá foda. Não tem marca não para comprar, não? As marcas de honra? Tem, tem. Tem um pouquinho só. Estou com 6. Mas nos outros Shaman dá para mandar, tá ligado, né? Sim, sim. Mas eu não tenho muita, não. Não estou de fazer muito PVP, não, velho. Estava focado em Mítica, tá ligado? Mas eu esqueci que PVP também dá para pegar item para os bonecos. Estou com o meu bagulho aqui. Paralise no Lock. Pelei. Dei, estou um. Errei. Caralho. Caralho. Cadê o meu mouse? Eu cedei. Eu usei a bolinha. Estou meio prejudicial para mim ficar aqui, velho. Nossa, tomei o Chaos Boat e morri. Lugar muito ruim de lutar ali, mano. Muito ruim. Ai, tá porra. Está com a Toffee. Caralho, velho. Essa aqui nós mamamos. O cara também, 1700 e 1600, velho. Acho que era para ter ido no bruxo mesmo. É, então. Da próxima a gente vai no bruxo. Porque a outra foi tão de boa. Porque o Priest era healer, né? Então a gente precisava... Descer a linha nele. Eu tomei um... Eu achei que ia sobreviver. Eu tomei um Chaos Boat ali, mano. Ru eu. Meu Omnibar não tá funcionando, não. Esquisito. Mage Pala Role. Delícia. Mage Fire. Ah, ia ficar dando CC no Pala e tentar levar o Mage. O Mage com o Bloco também, mano. É. Dispel, né, mano? Roubar o Bloco de Gelo dele para nós já era. Ia ficar bom. Não, que manda que nós estamos bem. Deixa eu ver. Caiu muito? Não caiu, não perdemos nada nessa última derrota. É, é o que só perde depois dos 1200, só. Ah, tá. Olha aqui. É... Mas liberou outra barra de cap para mim? É isso mesmo? Libera. Porra, dá para fazer várias barras por semana, então. Aham. Nossa, nem sabia. O DG é boa. Essa é o DG. Outro louco. O BR também, dou nele. Louquinho, vou me dar um stun. Vou nele já. Vou dar um paralisia no... Oxei. Já blocou. Blocou e o outro deu. E os caras estão... Ó, dei o... Caralho, põe. É no fim dele. Ele deu um bust dele todinho aqui. Derrompi. Deu um escapado aqui também. Não tenho nada para usar nesses caras. Porra. Xiii, aquele quase foi velho. Vi muito ele morrendo agora. Quem está no palo, tá? Aí, correu para o outro lado. Aí, line-o o palo. Nice! Esse porra! Deu ruim, o palo. Tinha que o coitado ficou triste. Ele foi para um lado, o palo foi de encontro. Ele voltou para o outro lado, velho. Aí, trollou. Ó, o cara tinha 1.900, ó. O palo. Caralho, velho. Ele estava tentando carregar o amigo dele, esse par. O cara tinha zero. Ah, é? Nunca jogou um mês. Não, mas ele fez umas loucuras ali que foi até boa. Da hora, vamos. Primeiro CC, o cara já blocou, já. Ele podia ter usado trinket, né, velho? Já que queria sair do CC, ele podia ter dado trinket. E o pior é que o palo não esperava isso. Aí, ele usou... O POP no... Nem eles usaram as duas coisas ao mesmo tempo. Que bosta, velho. O que você precisa? Força. 1.200. Agora a gente começa a perder, então. Cara, a gente está com 13 partidas... Não, 18 partidas jogadas e 13 vitórias. Nossa senhora. Profano. Meu Deus. Como é que faz para clicar no profano? Eles vão vim seco em todas, só correr. É, vou tentar escapar desses malucos meus. Mas essa arena aqui, ela é ruim para correr, velho. O pet dele vão ficar grudando em mim. Meu Jesus amado. E o Armas bate também, hein? É, e o Armas, ele... O Mortal Strike dele lá... Reduz a cura. Nossa. Beleza. Vai batendo, vai batendo, vai chegando num ponto que tu não consegue curar mais. Nossa, aí tem que não deixar ele bater, então. Sai. Então vamos matar o Cavaleiro da Morte. Mas o Cavaleiro da Morte tem aquele escudo anti-maria e esse cara, é claro. É, o tipo, o guerreiro morre mais fácil. Não é isso. Vou tentar, se o DK não acertar aquela força de sangue em mim. Vou dar o Paralisiazinha. Paralisado. Tomei um... Vou te bolhar, só para você ficar de boa. Ele está em turno. Consegui stunar. Ou não. Vou trincar e stunar. Stunei, vazei. Stunei de novo. Tomei os CDs. Tá morto. Ah, eu também. Acho que eu tô... Tô sem stun. Se tiver stun nele... Vou dar stun agora. Socorre. Ah, tô sem corrida. Meu Deus, cadê o meu bagulho? Ele tá stunado aqui, só. Não consigo. Corri. Ah, velho. Eu não consigo. É muito slow, velho. E era só os pets dele lá atrás. Puta que pariu, mano. Eu acho que você não ganha dele, não. Eu usei tudo. Mas já... Consegue ficar invi, não? Não, tenho usado também. Mano, é muito roubado, velho. Eu acho que a classe mais forte no PVP é esse boneco aí. É chato, né? Na moral, mano. Pô, a gente levou o guerreiro... Enquanto tu falou, eu preciso de stun. Aí eu uso o Vanish pra dar o stun nele. Entendi. Mas aí os pets ficaram atrás de mim. Minha cura tava zero, tá ligado? Ela tava conseguindo subir minha vida. Agora começou a pegar uns caras tarados aí. Chegou a perder? Não. Não, não. E pra montaria? Não tá contando ainda, não, né? Não. Zero por cento. Tem que ser série quatro, sendo combatente ou maior. Combatente é o quê? É o primeiro título. Você pega... 1400 ou 1800? 1400. Então é vencer bastante... Você pega 1400 e tem que ficar jogando acima do rank 1400. Você pega a mão. Isso. Se você for ver, não é tão difícil, né, velho? É só dar uma focada. Mas é da hora. Dá pra pegar ainda, né? Essa Season demora pra acabar? Só acaba quando chegar a Shadowlands. Beleza, vamos pegar essa Mount aí. Paladino Retribution. Full Burstado. Puto. Priste. Sacerdote. Disse que, né? Eu tô com 95% Pra pegar outra montaria. Oh, delícia, hein? Caraca. Mas você ganha... Nessa Season você ganha uma. Ou dá pra ir ganhando várias? É, mas você ganha as moedas. Porque você pode comprar essas outras aqui. Essa raposa aqui. Nossa, essa raposa é muito louca. Nossa, essa raposa é muito louca. Você tá doido. Vamos farm a montaria aqui, então. Porra. O cara, o Jordan é foda, mano. Ele fica me tentando. Bora, bora. Deixa eu ver aqui, né? Dei essa app. Eu vou no Priste. Bora, Lizzy. Meio de leve. Ai. Ai, tomei o bagulho. Estã? Morreu, coitado. Derroto. Ai, caralho. Não tem bolha, não tem nada. Deu o bop aqui. Nossa Senhora. O bolha do Senhor. Olha esse cara. Bate, hein? Caralho. Vai dar o... Ai, deu o teleporte. Tá doido, homem. Longe demais. Ô, o Priste tá vivo. Ele... O Pala deu o bop nele. Ah, tá. Caralho, vem. E eu tô frustrado, nada aqui. Falar de não ir comendo. Consegue ficar vivo? Tem muito tempo. Até quando? Só dá rolamento aí. É. Caralho, o cara não desgruda mesmo. Tô paralisindo ele aqui. Ah, tá. Mano, o Paladino tá batendo muito, velho. Tu me estunou. Estuno o Pala, pelo amor de Deus. Eu vou de cova. Não tem como. Pera, já tem. Consegui. Ai, eu matei lá agora. Estuno morrer. Eu estunei o Pala. Vai esse porra. Só corre. O Pala tá muito puto, velho. Ele tá em mim. Não, não. Agora eu. Vê como é que ele bate pesado. Esse item ainda está recarregando. O Pala com as asas é a mesma coisa do Loki quando cai o infernal. Pode crer. É mudando. Asa, mano, muito... Boa. Mano. 1.325. Perdeu o dano do... Opa, ela bateu pra porra, mano. Olha os caras. 1.600. Todo mundo... Caraca, 1.325, Jordan. Vamos pegar nosso primeiro título? É isso mesmo? Eu acredito. Caraca. Nunca duvidei, mano. Nem joga o PVP. Também o parceiro joga muito, né? Mata todo mundo. Só tem que ficar vivo. Meu objetivo é ficar vivo. Caraca, tem. Já tem vídeo pra semana inteira, já. Fazer uns vidinhos, ó. Tipo, três areninhas, quatro areninhas por vídeo. Nossa. O gladiador é o quê? É 1.800? 2.400. Isso é o último. Nossa senhora. A Nanda Wu pegou o gladiador lá. Tava vendo a live dela. Aham. Boa hora. Primeiro é... Aí, ó. Agora é o Jirai. Será? Nossa, será, mano? Agora pode ser o Jirai. Olha. Meu Deus do céu, velho. Tem que sapar o Jirai que deu um tarado. Quando ele mudou o parceiro. A cada uma hora ele muda o parceiro dele. Mas parou de jogar aqui. É? Ah, então não é ele não. Só se tá com ele aí. Só se tá off live também. Hum, mano. 1325. Será que é a realidade? Nosso primeiro título. Dois palo é uma parada dura de ruim. Muito demais. Duas bolha. Puta merda. Enquanto nós, dois couro. O cara dois plate com cura e... Ah, é. A gente já jogou contra esse cara. Nossa, o cara já veio meio doido. Puta. Puta, vou usar a asa aí, irmão. Vou bolhar, tá? Brinquei. Bolhei. Corri. Vou dar uma coisinha em um. Esse pala healer, ele tava com... Descensível. Tomei stun. Bolhou. Tão deles é pesado, hein, véi. Bolha, meu amei. Senão você morre. Hum. Eles vão em toa agora, eu acho. Olha o cara que usou a bolha. Ih, boa. Tem stun. Peguei os dois. Vou botar no healer. Vou dar sape nesse outro fruto aqui. É sape, né? Mas é... Ele usou o bagulho pra sair. Tocou o stun. Caralho, o cara usou tudo. Tá bem, né? Tô safe. Gostom. Pinelzinho do poder. Os caras ficam bolados. Ainda não está pronto. Pode ter nesse healer também? Tem stun em 13 segundos. Minha mana tá meio bosta. A gente tem que resolver isso. 20 segundos eu tenho um bust. Bora. Vou prender esse outro cara aqui. Tá chato da porra. Stun? Tulei? Tem outro stun. Roda, né, véi? Chatão. Acabar esse buff, eu acho que eu mato. Deixe tá no DPS. Dá um knockzinho. Tem um bust. Porra. Se a gente virar no pala, acho que a gente mata. Matamos. Esse pala é aquele que tava com aquele meige carregando. Ah, é mesmo? O cara vai ter... Chocou o DOO. Chocou o DOO e perdeu de novo. Sim. O cara bolhou, eu acho. Vou vazar. Dá um bagulho pra ele sair de mim. Eu passei. Aqui esse teu, eu não posso bater nele, tá ligado? Se não sai. Ah, não. Mas só pra ele tomar um... Vou bater nele também. Perromper ele. Tunei. Porra, Jordan. Conquista, véio. Nossa... Tá vendo que é o mesmo cara? Caralho. O batente série 4, véio. Obter o rank combatente do série 4 de Battle for Azroth. Pegou série 3 e série 4 de uma vez, mano. Aí já muda até uma espadazinha lá, tá ligado? Eu não fico de prata. Ai, caralho. Que fera, mano. Deixa eu ver como é que foi essa luta aqui. Quanto que eu curei, véio. 3.6M, mano. E o pala curou 2M. É que também o Hulk dando sap aqui num doido, né? Travando, estudando. Nossa, eu até tô ligeiramente chorando aqui de emoção, véio. Boa, galera. Valeu, manos.